Meninos e meninas, hoje, na nossa aula de filosofia, o que vamos fazer? Tirar dúvidas sobre o nosso conteúdo, explicando as questões do TD, colocando alguns pontos de observação para vocês, explicar o TD, não é dizer a resposta. Os que estão esperando isso, ó, o dedinho, estão muito enganados. Então, você que não resolveu o TD, você que não assistiu nenhuma videoaula, consequentemente, não vai compreender nada. Então, preste atenção, pelo menos na aula de hoje, mas preste atenção mesmo, vou ficar aqui, ó, atento, porque eu vou, de acordo com cada questão, reexplicando alguns pontos do nosso assunto, e aí, vai lhe auxiliar, lhe ajudar a responder. Quando eu estiver explicando as questões, não é para falar a resposta. Mesmo que você entenda o que eu estou querendo falar, ó, boca fechada, bico calado. Ah, professora, mas quando acabar a aula, eu vou dizer a resposta para a minha amiguinha, para o meu amiguinho, aí é com você. Mas durante a nossa aula, ó, de jeito nenhum. Então, vamos começar com a chamada. Alisson, Ana Letícia, Kauane, Kaleb, Karen, Cláudio Bernardo, Francisco Wesley, Gabrieli. Presente. Gustavo. Presente. Ingrid. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Marília. Presente. Melita. Naira. Naira. Pedro Costa. Pedro Costa. Rebeca. Samuel. E Sibeli. Presente. Pô, meu Deus. Isso é voz de sono? Ou é voz de rouca meio doente? Sono, tia. Pô, Jesus. Você ia dar uma dó. Bora lá. Primeira questão no TD. Peguem aí, acompanhem. Fala o seguinte. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche. Exceto. Quando a gente fala exceto, sempre tenham essas palavrinhas na sua mente. exceto, não, nunca, talvez, incorreta, são itens falsos. Então, diante disso, apresentam-se verdadeiros e vai ter apenas um que não está relacionado com ele. Vou falar cada item, ler e explicar cada um. Então, preste atenção. O item A fala o seguinte. A vontade de potência, motivo básico da ação do homem, a vontade de viver e dominar. De acordo com Nietzsche, esse item, ele vai estar verdadeiro ou falso? Eu vou ler cada um e depois eu vou explicar os pontos. B. O super-homem é um indivíduo que é capaz de superar-se e possuir um valor em si. C. O eterno retorno, recorrência permanente dos mesmos eventos. D. O ideal dionásico, conciliação do saber apolíneo e do saber dionásico. E. A moral dos escravos, ressentimento dos que não podem realmente agir e são compensados com uma vingança imaginário. O que a primeira questão ela tem como ponto base para vocês compreenderem? Deixa eu vir para cá. Que a gente não encontra uma ideia, quando se fala de razão, quando se fala de transformação, a gente não encontra uma ideia diante de um ser imaginário. O que seria um ser imaginário? Um super-herói. Porque o super-herói, ele está relacionado com o quê? Com a ficção, com a ideia que você pode ter de algo que você... Olha, gente que não é da aula querendo entrar, ó, dedinho, ó. De uma ideia que você não tem como concretizar. Compreendem? De acordo com Nietzsche, um super-herói, ele não faz parte de uma transformação real. Ele não faz parte de uma razão. Ele é uma ideologia, pode ser através de um filme, pode ser através de uma história em quadrinho, pode ser através de uma imagem, pode ser através de um desenho. Mas que aquilo ali diante é uma mensagem que ele quer passar para você. Mas que aquele super-herói, na vida real, ele não existe. Ele é um ser imaginário, é um ser criado. Para, de uma certa forma, mostrar para quem está assistindo, uma mensagem que ele quer relacionar. Que mensagem é essa? O bem e o mal, a diferença. Ser solidário. Tratar bem as pessoas. Levar a sua vida de forma honesta. Então, diante de... Não é para falar. Diante desses pontos que eu falei para vocês. Já dá para saber qual é o item? Você já sabe qual é o item? Aproveita e marca. Não fala. Para você que ainda não compreendeu, vou dar outros exemplos. Preste atenção. De acordo com Nietzsche, a nossa transformação pega a sua vida como um ponto de referência. Porque o ponto crucial dele é a razão, a transformação da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, analise a sua vida. Quando você assiste um filme, assiste um desenho, onde os personagens desses filmes, desses desenhos, são super-heróis, aqueles super-heróis, quando você vai para a realidade, eles existem? Se na sua cabeça eles existem, então a gente precisa ter uma conversinha depois, eu e você, você e eu. Por quê? Porque os super-heróis, eles são seres imaginários. Agora, a mensagem que ele está passando, o que ele está representando, aí sim, são fatos do nosso dia a dia, são fatos do nosso cotidiano, são fatos que a gente vivencia. E esses fatos podem ser positivos ou negativos. Ou seja, representa o bem ou representa o mal. Aí eu acho que já dá para responder a primeira questão. Bora lá para a segunda. Deixa eu subir aqui. A segunda questão, ela fala o seguinte. No século XIX, o filósofo alemão, Friedrich Nertz, vislumbrou o advento do super-homem. O que é deslumbrou? Ele imaginou, criou um personagem. Em reação ao que, para ele, era a crise cultural da época. Na década de 1930, ou seja, na década de 30, foi criado nos Estados Unidos o super-homem. Um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homem está no fato de Nertz defender que o super-homem é. Aí eu vou sair daqui e vou lá para o slide. Então, de acordo com Nertz, qual a diferença dos super-homens? Nós temos o primeiro. O super-homem dos quadrinhos, ele aceita a moral humana e, apesar de ser um alienígena, por quê? Porque ele não é uma representação de algo concreto, de algo real. Se deixa restringir por aquilo que os seres humanos consideram certo ou errado, bem ou mal. E busca garantir que estes preceitos, ou seja, essas ideias, sejam respeitados por todos. Combatendo os vilões e protegendo a vida dos cidadãos nas metrópoles. Então, aqui, o da história em quadrinhos, dos filmes, do desenho, ele está ali para mostrar que, por mais que a gente tenha obstáculos, por mais que a gente vive em situações difíceis, a gente tem que saber combater esse mal e enfrentar os nossos problemas. E enfrentar de forma que você tem que mostrar que tem mais força, que tem mais sabedoria, que sabe lidar com aquela situação e que, muitas vezes, você não vai conseguir só. Você tem que ter o quê? Pessoas próximas de você. Essas pessoas próximas são quem? Os amigos, os familiares. Segundo ponto. Já o super-homem de Nietzsche, olha a diferença. Seguia por outros valores. Vendo a vida como um único valor supremo, ou seja, a vida é o ponto principal, é o ponto mais importante, é o que você tem de mais sagrado, e não se restringindo em nome da moral das ovelhas, ou seja, a diferença entre o bem e o mal. E sim, agindo de modo a perseverar sempre, a fazer valer em todo lugar a força. O que esse segundo ponto quer dizer? Que independente, independente dos nossos problemas, independente das nossas situações, você tem que colocar sempre à frente de tudo. Pensar como ponto principal, crucial, a sua vida, a sua existência. Não se entregar. Porque a partir de uma situação que você está vivenciando, que você está sofrendo ou passando, e essa situação é negativa, ou vamos colocar como mal, o que é que vai acontecer? Muitas vezes você pode se entregar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, pegando a questão da pandemia. Existem muitas pessoas que estão no hospital, estão hospitalizadas, que estão se entregando. Estão cansadas de estar lá já há muito tempo, estão cansadas de ficar lutando com o vírus, e estão se entregando. Então, nesse momento, o que é que essas pessoas, pegando aqui o ponto de vista do Niesse, tem que fazer? Ela tem que ser o super-homem, ela tem que ser o ser heróico dela. Fazer de tudo para ter o quê? A sua vida, não se entregar à morte. Então, essa é a diferença entre... Deixa eu ir para lá, para a questão. Então, aqui, na segunda questão, qual a diferença? Observe. Eu vou ler os itens e vocês vão entender... Não, falha a resposta. Vocês vão entender o que acabei de explicar. Item A. Agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física, o da violência na concepção de seus objetivos. O item A está dizendo que, de acordo com o Nierdze, as pessoas não deveriam ter força física. Acabei de dar o exemplo para vocês de uma pessoa que está hospitalizada. Quando ela está lutando contra o vírus, ela está lutando contra a doença, ela não tem que ter uma força física? Ou seja, ela não tem que combater? Então, aqui, o item A. Nesse ponto que eu coloquei, não falem. Você vai ver se está certo ou errado. Item B. Expressaria os princípios morais do protestantismo em contraposição ao materialismo presente no herói dos quadrinhos. Ele está dizendo que você tem que se basear nos heróis do quadrinho e não na questão do dia a dia, da sua vivência. Ou seja, se ele está, vamos supor, um exemplo, se ele está lutando com alguém e essa pessoa falou algo que não lhe agradou, ou ele está conversando com alguém e a pessoa falou algo que ele não lhe agradou, ou automaticamente ele já vai matar, é esse o ponto que ele está querendo dizer. Ou seja, você tem que ir diretamente para um ato negativo ou um ato positivo que pode lhe ajudar a resolver. Item C. O que isso quer dizer? A gente viu no enunciado da segunda questão que, no século XIX, Niers desmumbrou-se com a questão do super-herói, do super-homem, dentro da década de 30. O que acontecia na década de 30 dentro dos nossos territórios, ou seja, dentro dos países? Tinha a questão do cristianismo, tinha a questão do protestantismo, igreja católica, novas igrejas surgindo. Nesse período, o que era relatado que as pessoas deveriam separar, elas ter noção do que é o bem, do que é o mal, do que é certo e do que é errado. Então, o que Niers quis dizer com relação ao item C? Comparando o que a gente acabou de ver, a questão dos dois super-homens. O super-homem idealizado e o super-homem real, vamos dizer assim, o real é o nosso dia a dia. O que ele quis dizer? Que a gente tem que saber de extinguir, ou seja, separar o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Você tem que aprender a desprezar na sua vida o que não lhe faz bem, o que não lhe ajuda e procurar ter ao seu redor, perto de você, o que lhe ajuda. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a situação da pandemia que estamos dentro de casa, ou a grande maioria da população está dentro de casa. Aí um amigo seu diz assim, aí tu já tá com quase dois meses dentro de casa, tu não vai pra uma festa, tu não vai pra uma praia, tu não vai pra balada, tu não vai pra uma pizzaria. Mil e um exemplos. Essas situações que essa pessoa está colocando pra você, se você for parar pra analisar, preste atenção, são situações negativas, são situações erradas, então é o mal. Cabe a você decidir diante do que a pessoa colocou pra você, o que você vai fazer com a sua atitude. No caso, se você diz assim, é realmente, pô então, ó, vamos pra praia, vamos pra pizzaria, vamos pra uma festa clandestina, vamos aglomerar. Você tá colocando o que em risco no ponto? Qual a palavrinha principal, crucial? A vida. A vida, então olha só, o que Nietzsche fala, que a vida, ela tem que ser o ponto principal. Você tem que pensar na sua sobrevivência. Então, pra eu poder sobreviver, eu tenho que fazer as coisas certas ou as coisas erradas? Pra eu viver bem, eu tenho que fazer as coisas certas ou as coisas erradas? Diante disso que eu falei, eu já dei a dica da segunda questão, é só se ligar. Terceira, bora lá. De acordo com a discussão de Nietzsche, realiza sobre a origem dos valores morais. O que são esses valores morais? É o seu comportamento diante da sociedade. É o que você faz de certo e o que você faz de errado. Porque é que muitas vezes, deixa eu ver pra cá. Porque é que muitas vezes somos criticados por muitas pessoas por um ato que a gente cometeu que na nossa visão pode estar certo. Porque na nossa visão está certa, mas na visão da sociedade está o que? Errada. Então, eu tenho a seguinte colocação, a seguinte pensamento, a seguinte ideia de reflexão. Quando, quando três pessoas falam a mesma coisa pra mim, quando três pessoas criticam algum ato que eu cometi, quando três pessoas mostram que eu estou errada, eu paro pra analisar. Por quê? Porque tem aquela ideia, se um fala, ele pode estar certo ou ele pode estar errado. Vamos supor que ele esteja certo. Vem o segundo, ele está errado. Na minha visão está o quê? Empate. Então, a terceira opinião vai aquela questão do desempate, vamos dizer assim. Mas se as três estão tendo a mesma visão, estão falando a mesma coisa, são três pessoas de diferentes núcleos, vamos dizer assim, diferentes partes da sua vida. Uma pode ser da área do trabalho, uma pode ser familiar, uma pode ser amiga. Se os três colocam a mesma situação, então provavelmente eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Então, cabe a mim parar, refletir e analisar. Se diante disso, os meus valores, o que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é errado. Ah, a gente não deve se preocupar com a opinião do outro. A opinião do outro, pra mim, é a opinião dele, não vai modificar a minha vida. De uma certa forma, num certo ponto, essa questão tem razão, ou seja, tem sentido. Mas será que todas as vezes que as pessoas falarem a mesma coisa, será que todas elas vão estar erradas? Porque a gente pensa assim, ah, é porque a mãe pega no nosso pé, ah, é porque o nosso pai fala demais, ah, é porque nossos irmãos são briguentos. A gente não tem essas colocações? Ou vocês não passam por isso? Vocês não têm essas colocações, esses pensamentos? E aí? Ou todos vocês aceitam assim, quando a mãe questiona uma coisa, vocês aceitam numa boa? Todo mundo aceita? Acho que não. Depende, depende. Depende, mas depende do quê? Depende do que ela está falando, ou depende do que você quer fazer? Aí é esse o ponto. Do que ela está falando. Mas o que ela está falando? Não, do dois. Do que ela está falando muitas vezes, é o que você muitas vezes quer fazer, e aí a gente tem que parar pra pensar. Vamos tirar essa questão da pandemia, vamos voltar pra antes da pandemia, vamos fingir que não está existindo. pegar situações. Você diz assim pros seus pais, mãe, volte, o que for responsável por você? Diz assim. Você está lá se arrumando, pegando as meninas, se maquiando, aí a mãe passa na porta do quarto, a porta aberta, né? E passa, aí olha, aí volta. Vai pra onde? Vou ali na pizzaria com os amigos, ou então vou pra pracinha, vou na casa de fulano. Vai não. Aí você questiona, por que que eu não vou? Porque eu não quero. Porque não vai. Você é de menor, que eu mando você sou eu, você está na minha casa, tem que respeitar minhas ordens. Então, essas colocações, a gente costuma o quê? Bater de frente. O que é o bater de frente? É a pessoa não dar justificativa plausível, ou seja, fatos concretos com relação ao não. Se a pessoa dá um fato concreto, dá uma colocação, dá um exemplo, ou justifica o porquê do não, e aí você faz o errado, vamos dizer assim, porque diante do que eles estão falando, você está fazendo errado, aí vem a sua preocupação. Voltando lá pra nossa questão terceira. Item A, na avaliação reativa, os fracos primeiro avaliam a si mesmo, como bons, e daí decorre a avaliação do outro, o forte com o mal. O que o item A está querendo dizer pra vocês? Que na visão de Nietzsche, nos valores morais, os fracos, eles vão avaliar primeiro as questões positivas, e depois as questões negativas. Item B, os gestos úteis foram inicialmente valores como, valorados como bons, tendo se tornado hábito passar e considerá-los como bons em si. Será que a sociedade de hoje, ela valoriza uma pessoa que faz, quando eu falo sociedade de modo geral que a gente tem que pensar, ela valoriza um ato bom que a pessoa faz, ou ele usa a seguinte frase? Tá fazendo isso pra parecer, tá fazendo isso porque quer se amostrar. A gente não escuta mais essas duas frases do que propriamente dizer assim, ou que pessoa boa, obrigado, olha ali fulano tá ajudando o outro, poxa, se eu pudesse eu também ajudava. Não. A nossa sociedade, ela coloca o que? A questão do ponto de interrogação, a dúvida e julga. Eu ajudei uma pessoa, ah, tá ajudando por interesse, ah, tá ajudando porque quer se amostrar, ah, tá ajudando porque quer mostrar que tem dinheiro. A gente escuta muito isso. Então, o item B tá falando que esses gestos úteis, eles são muito julgados pela sociedade. Item C. A moral escrava tem sua origem no cristianismo, religião na qual a posição entre o bem e o mal foi primeiramente construída. O item C tá dizendo que o surgimento da nossa moral, ele vem lá da religião católica, ele vem lá do cristianismo. Mas a gente for parar pra pensar dentro da nossa história, dentro da nossa história, o nosso surgimento com base nas ciências, com base na pesquisa, com base nos geógrafos, nos cientistas, a nossa existência vem lá dos homídios, vem lá dos primatas, vem através da evolução, ou seja, a teoria da evolução. E naquele tempo não tinha religião, naquele tempo não tinha cristianismo, naquele tempo eles, os homídios, eles se ajudavam na era paleolítica e na era neolítica. Viviam em bandos, caçavam, pescavam, coletavam frutos, um ajudava o outro. Então, se eles se ajudavam, já na época lá dos homídios, na época dos primatas, já tinha a questão de quê? Dos valores, o lado positivo. Dê a dica aí de um item que não condiz com a questão. Item D. A filogia mostra que as palavras usadas para designar nobreza social adquiriram progressivamente sentido na nobreza espiritual. O que isso quer dizer? Que os atos que eu acabei de falar, diante da teoria da evolução, os atos dos primatas passando pela época paleolítica, neolítica, chegando até os dias atuais, vem através de uma construção de valor, ou seja, ele vem progredindo. Com base nisso que eu falei, já dá para vocês identificar qual é o item? E aí? Mais ou menos. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. É só você relacionar as classes sociais e a modificação da nossa teoria. Lado passado até o presente. Se a gente vem construindo, a gente vem progredindo. A dica está aí. Quarta questão. Quarta questão. Mesmo com todas as diferenças, mesmo com todas as suas diferenças em relação a Eijel, Nietzsche, também conhece Tales de Mileto, um dos filósofos lá da era pré-socratiana, como o primeiro filósofo. Ele foi o primeiro filósofo da era pré-socratiana. Além dele, tivemos Anaximenes, tivemos Anaximandro, tivemos Pitágoras, mas o primeiro lá da era pré-socratiana foi Tales de Mileto. Justamente por ele ter dito que a água é a origem de todas as coisas. Nesse período da era pré-socratiana, os filósofos, eles alegavam que a existência, a existência do ser vivo. Então, quando a gente fala de ser vivo, ser humano, natureza e ser animal, a existência vinha de acordo com o dom da natureza, ou seja, com o princípio de tudo, a arte, como ele chamava. Então, Tales de Mileto usava a água como esse ponto crucial na nossa vida. Ele alegava que sem a água não existiria vida no nosso planeta. Aí a gente para para analisar. Vamos pegar no nosso dia a dia. Hoje, você pode, você pode, passar até um dia sem tomar água. Quando eu falo de água, é qualquer tipo de líquido que tem água na sua composição. Você até consegue passar um dia. Mas, à medida que você fica sem tomar nenhum tipo de líquido, ou seja, água nesse dia, você vai ficar com mal-estar, vai sentir dor de cabeça, vai ficar cansado. Então, essa ação aqui positiva que você deixou de fazer, causa o quê? Ações negativas. Essas ações negativas vai prejudicar o quê? A sua vida. Então, para Tales de Mileto, a água era essencial para a existência da vida no nosso planeta. Aí, voltando para lá. Justamente por ele ter dito que a água é a origem de todas as coisas, para Nietzsche, em A filosofia na época trágica dos gregos, é preciso levar tal afirmação a sério, pois. Então, de acordo com o que, na época lá dos gregos, da filosofia grega, ele tem que levar a água como ponto principal, como um ponto importante. Aí, vamos lá. Item A. Dá uma explicação imanente para o ser. O faz sem imagem ou fabulação. E contém um pensamento tudo em um. O que o item A está querendo falar? Lembrando que, muitas vezes, a questão filosófica é o quê? Interpretação. O que o item A está querendo dizer? Que a água... Na posição de Tales de Mileto, o Nietzsche percebeu que a água, ela é um ponto de explicação, mas que você precisa ter algo imaginário para compreender. Precisa ter uma imagem, precisa ter uma história. Para a gente compreender a importância da água na nossa vida, precisa a gente ter um desenho para explicar isso para a gente? Ou a gente consegue compreender apenas analisando? Pode responder. Digam aí. Apenas analisando. Apenas analisando. Então, aí você já tem como saber se o item A é verdadeiro ou falso. Item B. Dá uma explicação imanente para o C. O faz por meio da poesia. E contém um pensamento de que tudo é um. O que é esse meio da poesia? Aquilo que você pensa. Poesia, quando a gente está se referindo aqui, não é propriamente algo escrito. Você pode imaginar uma história. Imaginar aqui. Não precisa ter algo escrito. Não precisa ter algo desenhado. Então, essa questão da existência de que tudo é um. Ou seja, tudo gira em torno de um único ponto, de um único princípio. No caso, esse princípio é a água. Então, o item B com base nisso. Imaginário. Poesia. Tudo aqui dentro da sua mente. Vai estar verdadeiro ou vai estar falso? Vou deixar vocês responderem essa quarta questão. E aí? Vai estar verdadeiro ou vai estar falso? E aí, meu povo? Pode chutar. Eu acho que está verdadeiro. Pode chutar, meu povo. Não precisa ter medo, não. Porque está no pensamento. Aí a pessoa já sabe, entendeu? Não precisa de nada. Então, a quarta questão, vamos responder ela. Quarta questão, o item correto vai ser qual? B de bola. Eu chutei essa, viu? Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí no sete, parou no B. Um zero eu não tiro. Pelo menos um já tem. Dá uma explicação imanente para o ser. Imanente é uma explicação para a gente. É uma explicação concreta para o ser. Quem é o ser? Nós. Faz por meio da poesia. Pois, eu acabei de mencionar para vocês. Não precisa ser algo escrito. Pode ser algo pensado. E contém um pensamento de quê? Que tudo é um. Quando eu digo que tudo é um, que tudo gira em torno de um princípio. Qual é esse princípio? A água. Bora lá para a quinta questão. Eu vou ler as questões. E aí, oi. Eu errei. Eu posso marcar duas? Faça o seguinte. Você coloca V do lado do certo e F do lado do errado. Tá? Tá. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou ler as outras questões. Que são as questões subjetivas. Eu vou ler cada uma. E depois eu vou para o slide fazendo a explicação com relação às questões. Não vou ficar nelas. Então, nós temos a quinta questão é o seguinte. Como Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio? Como foi que ele identificou esses deuses? Qual foi o seu ponto de análise? A gente vai ver. Sexta. No século XIX, o filósofo alemão vislumbrou a de... Oh! É parecido com a questão, né? Isso! É parecido. Vislumbrou o advento do super-homem em relação ao que para ele era uma crise da época, na década de 30, e foi criado nos Estados Unidos e foi criado nos Estados Unidos, um dos mais conhecidos personagens da história em quadrinho. Explique a diferença dos dois super-heróis. O super-herói da história em quadrinho e o super-herói da vida real. Tem no slide de vocês, depois vocês dão uma olhada. Sétima. Qual a principal crítica do filósofo alemão sobre o comportamento humano? Ou seja, o comportamento humano. Qual a sua crítica? A gente vai já ver. Oito. De acordo com o dom do filósofo alemão Nietzsche, por que os valores do passado não podem ser utilizados como um parâmetro para avaliar a conduta do homem? Por que o que foi criado no passado não pode ser usado totalmente hoje? A gente vai ver. Nove. Diante da crítica do filósofo alemão sobre o comportamento do homem, cite algumas propostas apresentadas por Nietzsche para comprovar essa mudança. Eita. E a décima. Qual a importância? Qual a importância da obra do filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, para a filosofia ocidental? O que é essa filosofia ocidental? São os países do lado leste ou do lado oeste? E aí? Peguei vocês agora, né? Leste. São os países do lado leste. Analisando por um outro ponto, podemos dizer que são os países, pegando um fato histórico, lá para trás. Guerra Fria, movimentos socialistas, movimentos capitalistas. Então, a gente pode dizer que o lado leste estava relacionado com países capitalistas ou países socialistas? Capitalistas. Países capitalistas. Então, aqui nós vamos agora para o slide. Eu não sei porque, desde o começo da Guerra Fria, eu fiquei torcendo para os Estados Unidos. Foi uma coisa automática. Tu ficou gostando dos Estados Unidos? Estava fazendo para ele ganhar, entendeu? Eu queria que ele ganhasse. Aí é o seu ponto de vista, é a sua análise diante de uma história, diante de uma situação. Estar certo ou errado é posição, é opinião com base em fatos que são apresentados. Então, os fatos foram apresentados para você. Diante desses fatos, você fez o quê? Criou uma ideia. No caso, a sua ideia foi o quê? Mas, se bem que aconteceu. Torcer. Porque eu... Pois é. Na sua visão, foi torcer pela vitória dos Estados Unidos. Mas aí, quando a gente vai refletir, essa vitória dos Estados Unidos trouxe benefícios, mas também trouxe malefícios, ou seja, tivemos pontos positivos e pontos negativos. Mas aí, é a questão de história e questão de geografia. Vamos voltar para cá, para a filosofia. Nós temos assim, olha os pontos de análise com relação às questões subjetivas. Tudo que a gente vai ver agora. Nierde se identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio por meio da razão e desordem. O que isso significa? Que ele entendeu, compreendeu, ou seja, ele raciocinou, ele teve a razão daquilo que ele estava falando. E a desordem foi a desorganização, a desestruturação dos movimentos gregos naquele período. Ou seja, com relação aos deuses. O que os deuses causaram para a humanidade. Pontos que eles trouxeram. Pontos de reflexão, pontos de análise, comportamento. Estrutura física, pensamentos, análise comportamental. Tratar as pessoas de forma positiva, de forma negativa. Então, os dois pontos de análise que Nierde se identificou dos deuses gregos. Apolo e Dionísio foram dois. A razão e a desordem. Segundo ponto aqui de análise. Nierde conseguiu realizar essa ação devido a essas vertentes serem complementares à realidade. O que são complementares? Nós temos a nossa vida, a nossa realidade. E algo que vem a acontecer ao nosso redor pode ocasionar coisas boas, como pode ocasionar coisas ruins. Aí a gente vai voltar para a pandemia. O vírus, ele modificou o comportamento da humanidade. Ele modificou o comportamento da sociedade. Tem aquelas pessoas que seguem e tem aquelas pessoas que não seguem. Então, essa questão de seguir e não seguir é uma opinião da pessoa. É um entendimento dela. Mas que esse entendimento, quando a gente vai parar para analisar de forma geral, muitas vezes ele está o quê? Errado. Terceiro ponto. Nierde, em suas obras, olha as obras dele, o ponto de vista. Ele criticava a religião, a moral e a cultura contemporânea. O que era cultura contemporânea naquele período? Era a modificação do que já tinha na cultura, mostrando novos acontecimentos. Pegando no nosso dia a dia, qual é a nossa cultura contemporânea? Com base na música, vamos refletir na música. Dentro da nossa história brasileira, nós temos MPB, nós temos forró, nós temos samba, nós temos pagode. E aí, dentro dessa mistura, dessa modificação, vem surgindo o quê com o passar do tempo? O funk. Então, é uma cultura contemporânea. O funk acompanhou o quê com ele? Questão do comportamento, vestimenta, a linguagem, ou seja, palavras ditas, palavras soltas, vamos dizer assim. Letras de músicas que retratam muitas vezes valores, mostrando situações dentro de uma comunidade. E essa comunidade não é a rica, é a pobre. Então, é uma realidade de modificação da cultura, retratando pontos negativos e que está predominando dentro do nosso território. Quando a gente fala predominando, é que se fala mais dele do que dos outros ritmos musicais. Então, quando ele, naquele período, criticava essa cultura contemporânea, era o surgimento de novas culturas, surgimento de novos comportamentos que, na visão dele, não era correta. Próximo ponto. Foi responsável por influenciar muitas pessoas da época. Por que influenciar? Porque a partir da posição dele, do seu pensamento, as pessoas começaram a compreender e começaram a colocar em prática essas análises. Distinguindo o que é certo, o que é errado, o bem do mal. Esse filósofo criticava com ênfase a religião pelo fato de ser ateu. Então, ele não concordava com o cristianismo. Ele não concordava com a religião católica. Ele criticava muito as ações da igreja. Ele criticava muito o que ela pregava, o que ela falava. Porque, na visão dele, na visão do filósofo Nierse, por ser ateu, ele não acreditava em quem? E aí, meu povo? Quando a menina foi ateu, ela não acredita em quem? Em Deus. Ele afirmava que o cristianismo era imperoso, ou seja, tinha poder, tinha domínio, tinha uma autoridade sobre a sociedade, impôs uma inversão dos valores morais. O que é essa inversão? Ele fez com que tudo que a sociedade acreditava, ela virasse ao contrário. Um desses pontos, para vocês compreenderem, que durante um período da reforma protestante, da contra-reforma, alguns representantes que faziam parte da igreja católica, como Martinho Lutero, que era um monge, ele não concordava com as ações da igreja. E a principal crítica dele era exatamente a venda de indulgências. O que isso significa? Que a igreja católica, ela vendia o perdão. Ela colocava para a sociedade que, à medida que as pessoas pagassem, elas iriam ser perdoadas. E que dentro da história bíblica, dentro da nossa religião, a gente sabe que o perdão, ele não pode ser comprado. Ele tem que ser o quê? Adquirido, conquistado. Ou seja, você tem que se arrepender. Ele foi simplesmente um dos mais influentes pensadores europeus modernos. Suas tentativas de desmascarar os motivos primordiais que subjazem... Eu acho lido quando eu escrevo palavras difíceis. Que subjazem a filosofia, ou seja, que estão ao redor da filosofia, a moral e a religião ocidental. Por que ocidental? Porque lá na Europa, os países europeus, eles praticavam a religião católica. E para propagar a religião, fazer com que tivesse mais fiéis, que foi que o Papa Leão III fez, lá na época da Contra-Reforma. Ele criou a Companhia de Jesus. Companhia essa que tinha que se espalhar pelo nosso território mundial para catequizar o povo, fazer com que a igreja católica tivesse os seus fiéis de volta. Ou aqueles que fossem ateus passassem a acreditar na filosofia católica, ou seja, na ideia católica, na ideia da igreja. Então, essa companhia, ela tinha o objetivo de propagar do lado ocidental, espalhar a religião católica. Dúvida, meu povo? Dúvida? Não. Não? Mais ou menos, mais ou menos. Qualquer dúvida podem ir lá no class. Deixa eu só, na página do livro, na página 24, tem um texto que diz assim. Quem disse que a vida tem razão? Vocês vão ler esse texto, são dois parágrafos. Diante desse texto, vocês vão desenvolver a atividade, que é fazer um texto argumentativo, ou seja, sua opinião. Você vai argumentar sobre o que você leu. Quantas linhas? Dez linhas. Se quiser fazer mais, pode. Vai, que bicha perfeita. Dez linhas. Dez linhas, tá? Porque é a sua opinião, é o seu ponto de vista, tá bom? E vocês têm até o dia 2 para enviar. Até a próxima sexta. Certo? Alguma dúvida, meu povo? Não. Não? Pois? Tchau. Qual a senhora vai postar essa aula, né? Vou.